E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo rapaziada Hoje, nego, qual que cê vai preferir? No enredo vou, cê sabe que o Brenos vai deter É o Apolo, China com as rimas, xing-ling, você veio, seu xing, minha rima tá mais xaldre Sabe que eu te assassino, é porque é o negócio da China quando eu rimo Pra mim você não é MC, você é menino, tá correndo mas é na esteira, não é supino Pra mim você não rima, é com doce diabético, o Apolo rima e quando rima ele é eclético Você tá ligado, sua rima é sem nexo, ganhou de você e dos seus ataques epiléticos O ataque é um passo instrumental, a sua rima é doce mas o toque tá sem sal Aí cê vai entender como é que pode azimar com sal e faz com doce pra rimar em Detroit Você tá ligado, mano, isso tá ficando feio, DJ do França te ajuda mas aqui não tem recheio Ah, eu já tô de saco cheio Você tá de saco cheio mas nessa cê foi cabaço, tá de saco cheio mas sozinha é de palhaço Vai entender que a minha rima é rara, já eu tô de saco vazio gozando da sua cara Nossa, que rima meia fabulosa, sem maldade mano pra missão a rima não é preciosa Cê tá ligado, não tem segredo, sou palhaço hit me alimentando do seu medo Você é o hit, calma que cê roubo, você é o palhaço hit, eu rimo e te ensino a fazer flow Calma, que eu já tô fazendo isso, sabe que eu arranco sua alma Nossa, na moral, que flow de improvisação, já que eu tô tipo palhaço que flow Você quer um balão? Você quer mais o que? Cê tá ligado, eu sou ligeiro, rimou porra nenhuma, então cê volta pro bueiro Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho E deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rima Slow HD Rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Isso é bateria, não tem É só os ídios mais pesados, tá vivo que incêndio Isso é bateria, não tem Isso é bateria, não tem Você é batalha da aldeia, com certeza mano, eu estou com sua cara feia Magulho é muito louco, o rap que tá dentro do DNA e o meu verso de freestyle que tá dentro da minha veia Hoje nessa ceia, com certeza mano, minha vitória já anseia Johnny, desculpa te falar que nesse momento mano, é sua rima fraca na sua mente que te rodeia E eu, vou matar esse MC que já tá disperso, com certeza mano, ele de perdiça aberto E, eu vou falar pra você que freestyle e o rap é o que comanda o universo Mano, semana passada você pode ter ganhado, mas você ganhou e foi com rima de caderno Com o torreto você levou pro quarto round, e hoje no primeiro round vai pro quinto dos infernos Eu vou me sinto em casa, você tá ligado que no freestyle e o joint é massa Eu vim mandar pro quinto dos infernos, no quinto dos infernos, eu me sinto em casa Você vai vendo o momento, eu chego no freestyle, você tá batendo de frente com o sujeito homem Hoje eu vou mostrar pra você que o inferno é do Kant, hoje o inferno é do Johnny E vou ficar falando que você fica pegado, fala aqui meu mano, eu passo só freestyle muito fraco Tu que manda a juma muito fraca, e você sabe que você não manda um verso improvisado Você fala pra caraca meu mano, mas eu sei que você não rima nada O Johnny só manda rima fraca, essa rima fraca que chamasse você igual na passada Realmente, pra você ver como o bagulho é decadente Pra você ver como que as rimas que você faz é o bagulho que nem entra nessa mente Acho que você nunca desenrola, mas eu desenrolo, quando sem maldade eu decolo Tudo bem o inferno é do Kant ou do Johnny, mas hoje a batalha é da aldeia do apolo A batalha é da aldeia do apolo, é a primeira fase, pra tu chegar tu tem que passar do atual campeão Eu não vou me deixar só eu te falar, porque meu mano, tu se fudeu Tá ligado que bateu de frente, só que no suito perdeu Opo, no suito perdeu? Na verdade mano, agora cê se fudeu? Você era o atual campeão, hoje você é o passado, o atual hoje nessa porra é eu Caralho, vou matar você, você já tá ligado, mas eu não tenho que proceder Pode dar risada, eu fico olhando com essa cara, o que aconteceu, ele teve um ABC Tá de brincadeira meu mano, cê só tá apanhando até agora Você vai aprender agora, não falta a vitória te da hora Esse aqui é o apolo meu mano, vai vendo como é que é a parada É o apolo deu no sol, quando a vitória te da hora Olha o cheirinho de rostinha queimada Na moral, nada a ver essas ideias de rostinha queimada Pra mim você é que é um federata Mas do nada cê puxou o assunto apolo, deu no sol Olha o cheirinho de rima decorada Saudade meu mano, pra mim é que cena é insano Por isso é que uma sinuca cê tá se encasapando E nesse momento o apolo não passa a fã Eu acho que ele não entende o quesito de quando a gente fala Rima improvisada, e improvisada são dois MC escutando o beat E puxando uma rima do nada Eu só pensei o agulho que derraveu com seu nome Na moral cê sabe que eu rimo no microfone Diferente de você eu penso em mais eu batalho Enquanto você não penso uma rima pro Johnny Onde trap tá se prepara, sabe a noite onde dispara Você é velhada com coisa que faz, coisa que tem prova de fala Quem tá falando que vai ser campeão, ai carai, isso só tem fala Tá fudido, é 2x0, hoje com o Johnny assorte o Lala Vai rolar com a bola, sabe que eu não choro Já acabou contigo, meu cu fez fudido Cheio de espinha, cê não é meu amigo Tá olhando pro chão, não pode olhar Olha pro chão, pode encarar Continua olhando pro chão, tu vai pra lá É uma ideia de mal, com certeza você nem encaixa eu aqui na batida Tudo bem se eu falo no chão, tu vai ser a primeira vez Faz a barra pro chão, eu vou subir na minha vida Isso aí é normal, é um ciclo Você não pode se acomodar Por isso que eu já caí, já subi É questão, mano, de estar meu lugar Tudo bem, meu mano? Você falou muita merda, tá ligado que aqui você é fraude Eu não vou perder de 2x0, sou a ponta lutadora E as lutas nunca acabam em 2x0 Você tá ligado sem afraude Você sabe que eu junto palte Mas aqui o problema, meu mano, é que eu vou ganhar E vai ser por nocaute Tipo um K.O.T. é feio Eu quis cortar minha vez Mas é 4x0, ele faz Cê sabe que eu ponho também que sim Mas você rimou cinco versos Pelo visto que não sabe botar Pelo visto que eu quase não falo de ano Calma aí que você já já vai bombar Você é uma bola, não pode crer Meu mano, tu tá coletando a prova de bala É a bola, hoje cê vai pra bala É a bola, hoje cê vai pra bala Carreira solo, nesse mic, pra matar o mala Tudo bem, né meu mano? Nessa improvisação Charly do bloco, sabota do clube E hoje eu te mato, você para do canão Vai rolar, pega o canão Não, não faz o nocapão redondo Fuma no húmus, cria, dando rolê Cê não tá animado, minha porrinha E deixa com o seu lombo Você falou de mala Você tá de gracinha Maluque, hoje cê vai dentro da mochilinha Essa rima até foi boa Não deu pra entender O Apolo não tá à toa E ele vai responder Cê falou da mochilinha Aqui eu vou debater Até essa mochila tem mais bagagem que você Mano, faz parte do enredo Andem com essa sua carinha de choro Eu tô vendo tudo aqui, se tá com medo Você tá ligado, mano Faz parte do enredo Venha no faroim, parpidio pra começar Depois mando eu Acho que é um arrego Tudo bem Relaxa, mano Sua ideia é nova Essa é a prova Você pediu um arrego Mas deixa que eu te carrego pra copa Fica tranquilo Cê tá ligado Que é, tem uma gainha Eu disponibilizei pra você Uma cova tranquila, meu mano Quentinha Onde você passa o resto da sua vida Agora, meu mano É a hora de cortar Você não vai suportar Em cima dessa batida Mano, eu nem sabia que era bate e volta Mas eu vou bater e você vai voltar Cê acabou também de descobrir Eu descobri que você não vai rimar E também que você vai perder Cê falou que é a cova quentinha Na verdade, mano A cova tá quente Só seu corpo morto aqui que tá fria Cê entendeu Que hoje, cante Você entrou numa fria Eu vou parar com o que é a fita Sua rima agora foi patifaria E ao começar, deixei sem começar Nessa fita eu vou falar pra você Você começando ou não A ordem dos fatores Não vou alterar o fato de cê morrer Eu não vou morrer Porque cê ia pagar o pau Seu corpo fica fria Na hora rima Falta concordância e agorral Ei, você tá ligado, mano Quem cê tá mal Agora eu vou desinar na vaquete Mamando e mostrando como eu sou letal Ai, meu parça Eu vou falar pra você Eu sou o que é da rua E mete C7 na palavra Eu preferi ser certo na postura Certo Desse jeito Agora eu vou te explicar a tática Minha foto ter certa Minha foto ter certa Esse é certo Só na gramática Ele preferi ser certo na postura Hip Hop Improvisação Se você for certo na sua postura Cê não fez mais que sua obrigação Ei Você tá ligado, mano Que agora a roupa te situa Você mostrou em seu hip hop Hip Hop Tá vaguejando, não tá interagindo Eu não fiz mais que a obrigação E nem sua própria obrigação Que cê tá cumprindo Agora já tô interagindo Vaguejando porque ele tá errado Ele vai com medo de um menino Gritaram pra qualquer merda Cê tá ligado que esse é o plano Minha obrigação é fazer rima E eu faço isso bem tem oito anos Ei Vê se apeiga, garoto de colo Você tá ligado, mano Não vai ganhar Jimmy Nem se você coloca Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscreva no canal Ativa o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Irei trazer vários temas aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities, rapaziada Os melhores punchlines aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimas for HD, rapaziada Tamo junto É nóis Falou